Eu não queria ver o Gil se retirar com esse título, com essa vitória. Olha lá, olha o acidente! Um acidente espetacular! Uma coisa impressionante o que aconteceu agora! O carro do Kenny Bracken. Thomas Schechter e Kenny Bracken, esse é o carro do Thomas Schechter. Pior ficou pro Kenny Bracken. Rezemos que não tenha acontecido algo de pior pro Kenny Bracken. Porque o acidente foi impressionante. Foi um toque, voou o carro do Bracken por cima do carro do Schechter. Uma imagem incrível! Essa nas voltas finais.